O que espera Daisy Dancer pra postar um vídeo afro no seu canal? Bom, eu tava exatamente fazendo a coreografia pro próximo vídeo. Ah, uh. Não vou te interromper mais. Não, não, não. Tranquilo. Eu preciso descansar um pouco. Tá. E como tá indo? Tem saudade do Lua? Não, não tenho nada. Só nos falamos umas 10 ou 15 vezes por dia. Eu imagino. E como tá se sentindo? Como ele tá? Bem, tá super empolgado com o trabalho. E isso é o mais importante pra mim. Ele estar feliz. É. Também sentimos saudades dele na república. Mas tem um inquilino novo. Ah, é? Quem? É, Zeta. O primo do Pietro. Ah, e é tão simpático quanto o Pietro? Não sei, não conheci. Mas ele é mais novo. Veio de intercâmbio estudantil. Já imaginou se fosse um Pietro em miniatura? Uh, não. Um já é suficiente. Todo mundo já tem um e já basta. Bom, me ensina mais um pouquinho? Vamos dançar? Eu adoro. Vai, vai, vai. Hoje quero gritar. Volver a volar. O fogo em minhas venas. O vou encender. Hoje quero ganhar. Como imaginé. Minha sonha está intacta. No acho mais que ayer. Minha sonha está intacta. Minha sonha está intacta. Minha sonha está intacta. Vivir este momento una y otra vez. Son tantas emociones, colores y canciones. El viento me acompaña una y otra vez. Na na ye, na na ye, na na ye Na na ye, na na ye, na na ye Baila, baila que está a canção Baila, baila que está a canção Muévete, siéntelo, vívelo com amor Baila, baila que está ao sol Baila, baila que está a canção Muévete